Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Olá, muito bom dia para você que está em comunhão conosco neste momento O programa Pai Eterno desta segunda-feira começa agora repleto de novidades sobre a nossa fé, devoção e a Romaria 2015 que se aproxima Vamos lá, porque agora só faltam, olha só, quatro dias para o início da festa É isso mesmo, sexta-feira, olhares devotos por todo o país se voltam para a Casa do Pai aqui em Trindade, Goiás Vai começar mais uma grande Romaria em louvor ao Divino Pai Eterno E a nossa entrevista de hoje vai mostrar que essa festa de fé e devoção tem história, viu? É um bate-papo pra lá de especial com gente que realmente entende do assunto Na entrevista de hoje nós vamos falar sobre histórias, curiosidades de Romarias passadas E ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que um missionário redentorista que tem 50 anos de Romaria do Divino Pai Eterno aqui em Trindade Eu falo hoje com o Padre Ângelo Licati, tudo bem, Padre? Tudo bem, graças a Deus, e você? Tudo jóia! Tá bom Beleza, Padre! Vamos começar então lembrando, pensando como eram as Romarias naquela época O senhor começou em 65, né? 65 Como era naquela época, diferença principal assim pra hoje? Bem, a diferença principal é que naquele tempo, Goiás não tinha trânsito, não tinha estradas, era carro de boi Às vezes quando a federal autorizava vir aquelas caminhões pau de arara De modo que era mais uma Romaria só de carro de boi, de gente mais simples Goiânia era uma pista só e ruim que não tinha fim pra ligar Goiânia Então era uma Romaria bastante restrita Nunca faltaram Romeiros, enchia aquela praça lá da Amatriz Mas não era mais do que isso não Agora o que nunca faltou, e é uma coisa fantástica pra nós, é a fé, a devoção do Romeiro Aqueles que vêm, vêm com fé Eles conversam com o Pai Eterno como se fosse conversar com uma pessoa Não é uma imagem, não é alguém ausente Eles falam como falam com você, eles conversam com o Pai Eterno Várias vezes escutei conversa deles, contando a vida, contando o tempo que eles passaram Um ano, dois sem vir, as dificuldades de família, as doenças de família Que eles faziam um planejamento, vinha a doença, vendia o capado, vendia o bezerro E ficava sem nada pra vir pra festa São coisas fantásticas que mostram de fato A pessoa considera Deus não como um distante Não como quem está longe Mas como um Pai que escuta, que ouve, que gosta dos filhos, que conversa com eles Um papo bem pessoal mesmo Bem pessoal Padre Anjo, vamos andando aqui Então, lembra pra mim alguma história, alguma conversa que o senhor ouviu Que tocou o senhor Alguém falando de maneira bem simples com o Pai Eterno, que o senhor lembra Duas coisas eu já até gravei num DVD Dois motivos foram muito importantes quando eu vi um romero sangrando os joelhos Dando volta naquela tapialcanga lá da igreja matriz Era tapialcanga, grosseira, rústica E o sangue caindo Falei, filho, por favor, deixa eu falar uma coisa pra você O Pai Eterno não quer esse sacrifício A sua promessa foi maravilhosa Você já cumpriu bastante Continua agora seguindo em pé Deixe de fazer essa coisa Estou sugerindo Ele olhou pra mim O senhor é o Pai Eterno? Falei, não senhor, estou velho, mas não sou o Pai Eterno não Então ele falou pra mim Então deixa eu cumprir a promessa que eu fiz Ao Pai Eterno Deixa eu continuar Deus seja louvado Nós temos hoje carros de boi, cavaleiros Muladeiros Muladeiros, né? Muladeiros Temos o pessoal que forma um mar de pessoas ali na rodovia dos Romeiros Durante os dez dias Nossa, que beleza Como é que era naquela época? Como é que as pessoas faziam a peregrinação? Carros de boi? Carros de boi De Goiânia vinha Mas é claro que relativamente, proporcionalmente, muito menos Mas aquela estrada também era muito dificultosa O pessoal vinha no Trier A gente levava mais ou menos Pra vir de Goiânia no tempo da festa Não podia passar de 40 Não podia ultrapassar Então levava uma hora e meia, duas Pra sair de Goiânia e chegar aqui a Trindade Era 40 por hora, sem ultrapassagem Porque senão havia acidente E isso de carro? De carro, pois é A pé, cada um tinha que seguir Não tinha, né? Aquelas passareiras dos Romeiros, não Como a gente diz aqui em Goiás Pegava o Trier e ia toda a vida Pois é, ia indo lá como de jeito que pudesse Outra coisa que a gente acha com muito entusiasmo mesmo Foi, vamos dizer, a simplicidade do Romeiro Ele não pedia luxo Ele queria um cantinho para passar aqui Geralmente nos fundos dos quintais Armava na armação do carro de boi Punha lá uma coisa Umas enxergam no chão Mas eles estavam felizes Estavam felizes Celebravam a Romaria Qual que é a mensagem que o senhor tem Para o Romeiro do Pai Eterno Que está se preparando Para fazer essa peregrinação Para fazer a Romaria Até Trindade Nesse ano Primeiro, Romeiro A mensagem é forte Fé, esperança Deus é Pai Ele vai acolher-os aqui Como Divino Pai Eterno O assunto deste ano Todas as nossas meditações Vai falar da nossa felicidade De sermos consagrados ao Pai Eterno Independente de nossa vontade O Pai nos aceita como o Filho Nos consagra Venham com o coração exultante de alegria Vençam as dificuldades inerentes ao Marromaria A distância, a viagem, o cansaço As noites mal dormidas Venham, façam Ofereçam ao Pai Eterno Tudo com a gratidão que você tem a Ele Pela vida que você recebe Pelo mundo maravilhoso que Ele dá E pela graça que Ele diz Filho, eu amo você de verdade E eu quero você comigo aqui Na peregrinação deste mundo Eu espero com vocês A nossa festa do céu Muito obrigado Padre Ângelo Por compartilhar um pouquinho da experiência Do Senhor com a gente aqui hoje Obrigado a vocês E obrigado a todos os colegas e amigos Valeu pessoal, até a próxima Continua a construção da nova casa do Pai E os devotos do Pai Eterno Aproveitaram para mandar um recado especial Muita graça de Deus O Divino Pai Eterno Que vai ficar muito bom Com fé em Deus Vai ficar muito bom Eu acho assim que é uma obra muito importante Para a cidade Para os peregrinos que aqui vêm Porque além dela ser maior Ela vai assim Abrigar muitas coisas Muita gente E é muito importante para a gente Para os devotos do Pai Eterno Tanto da cidade Quanto que vêm de fora Que é muita gente nesse Brasil Que é devoto vindo ao Pai Eterno Então eu acho uma obra muito importante Eu desejo que quem está trabalhando Nessa construção Seja assim Tenha muita saúde Força Para terminar essa obra para a gente O programa Pai Eterno faz uma pausa E volta em alguns instantes Fique com a gente Pai Eterno Pai Eterno Aqui estamos Para prestar-vos a nossa homenagem Desde o nosso nascimento Somos consagrados a vós Vivemos dia após dia Caminhando em vossa direção Em vós reafirmamos o nosso compromisso E entregamos os nossos destinos Ao caminho da devoção Porque por toda a vida Seremos sempre consagrados Ao Pai Eterno Romaria 2015 26 de junho A 5 de julho Trindade Goiás O programa continua Seja muito bem-vindo de volta Promover inclusão social Através de atividades educativas Evangelização Lazer E é claro Cultura Na semana passada Os atendidos pelas obras sociais Redentoristas E suas famílias Participaram de um momento De descontração Movido a muita música Confira na reportagem Do quadro Divina Arte Música Para eles É de suma importância Pois é como um estímulo A crescerem nesse caminho da música Então esse é o recital De encerramento do semestre Da oficina de música Aqui das obras sociais Do SESP-SECAM E a gente organizou Para poder mostrar Para a comunidade De Trindade E região O trabalho que é desenvolvido Aqui nas obras sociais Relacionado ao trabalho Assim com a música A gente vem ensaiando Bastante tempo O Rodolfo vendendo as aulas Preparando a gente Eu comecei a tocar A violão ano passado Em agosto O que eu gosto Eu acho o instrumento Muito bom E é muito interessante Não tem palavra Para explicar Por que eu gosto de cantar Eu gosto de cantar assim Porque me vem na cabeça Uma música Eu já quero cantar ela Aí eu sinto alegria Tipo É uma música Para cada emoção Eu escolho uma música Aí eu canto ela Para me liberar Das coisas que eu estou sentindo Se eu estou com muita alegria Ou tristeza Ou raiva Tem a música certinha Para tudo É uma grande emoção Porque eu vou estar No meio de muita gente E aí Eu só quero que saia tudo bem É realmente pro coração Bater mais forte Depois de tanta espera Finalmente está chegando Só faltam quatro dias E olha só A partir de sexta-feira Nós estaremos com o programa Pai Eterno ao vivo Direto do Santuário Basílica de Trindade Eu, o Douglas Branquinho E a Thalita Carvalho Levaremos até você Os detalhes da Romaria Com duas edições diárias Uma às 15 para as 8 da manhã E a outra às 15 para as 11 Além disso Flashes durante todos os dias Com notícias de tudo o que acontece na festa Tudo em primeira mão Para você que está sempre em comunhão conosco Participe com a gente Na programação da Rede Vida de Televisão Uma semana de paz E muitas bênçãos Fique com Deus E até amanhã Tchau 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 Tchau